Roma é uma das cidades mais famosas do mundo, que todo mundo quer visitar aqui na Itália. Eu tô aqui passando, por um acaso, com uma conexão de praticamente um dia. Cheguei aqui às 7 da manhã, são agora 10 da manhã e meu voo só sai 6 horas da manhã do outro dia. O que você acha que eu vou fazer? Ficar aqui esperando esse aeroporto? Nada nina não. Eu arrumei um lugar que eu deixo a minha mala por 10 euros o dia todo, que é seguro, que vocês viram às vezes no outro vídeo, vocês vão deixar nesse ou no outro. E eu estou indo agora partir o Roma Termini, que é o centro, a região central de lá, vamos passear. Então vamos ver o que dá pra fazer em algumas horas aqui em Roma e deixar esse aeroporto chato. Fica aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o comentário e bora lá. Fica aí, se inscreve no canal. O Leonardo Express é a opção mais conveniente que você tem. Você chega lá em 35 minutos, 30 minutos e é super fácil, confortável, como vocês estão vendo. Trenitalia, vi augura buon viagem. Gentili passeggeri, invitiamo a tenere a portada di mano il biglietto. Trenitalia, vi augura, vamos lá. Cheguei! Desci aqui em Barberini, que é pertinho da Fontana de Trevi. Que saudade que eu estava dessa cidade, gente! Olha que lindeza! Eu vou ver se eu faço um tour de Hoponhopoff, como eu não tenho tanto, tanto tempo assim, que aí leva para tudo quanto é lugar. Isso aí para quem está com tempo limitado é ótimo, porque vamos ver quanto que custa. Eu vi que passa bem aqui, ó. Quem desce aqui nessa Piaça Barberini, ele passa nessa rua aqui do museu. Ao lado desse Piaça Barberini e Bristão. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.